E aí meus amigos do canal, estamos aqui com essa buganvel maravilhosa, essa buganvel eu achei no lixo, fui deixar minha filha no colégio, um belo dia, achei essa criancinha, e ali são os anéis de fossa, né, que eu vou plantar minhas futuras, os futuros bonsais, beleza, futuramente quando for tirar eu corto assim na metade, abro, tenho acesso ao torrão, faço a poda e jogo por vaso, mas vamos lá, vamos para o vídeo aqui, o vídeo aqui eu quero ensinar a vocês o seguinte, duas técnicas de ramificação para buganvel, vamos aqui olhar para o ápice, eu fiz as podas quando achei essa planta, e nasceram os galhos primários, no caso esse ápice aqui é um galho primário, certo, aí Lohan como é que você ramifica, que técnica é essa, eu faço o seguinte, eu deixo o galho crescer, para alcançar um diâmetro legal, e depois faço a desfolha, tirando as folhas mais próximas do tronco principal, que no caso é essa aqui, o tronco principal, com isso pessoal, a desfolha, eu consigo galhos secundários, então esse galho estava grande, eu desfolhei, nasceu esse galho secundário, esse, 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 esse aqui, e aqui também atrás, está vendo, e assim, sucessivamente, esse galho aqui está grande, deixa ele crescer, faço a desfolha só da parte de trás, sem podar, e quando começa a ramificar, depois eu faço a poda, escolho um novo galho aqui, para poder assumir a ponteira aqui, no caso o ápice, de cada galho, está aqui, por exemplo, esse aqui está grande, estou deixando ele crescer, mas já fiz a desfolha aqui, e já ramificou, vou deixar ele crescer um pouco mais, depois escolho um desses galhos para assumir a ponta, e poda, mais outra técnica, que eu quero mostrar a vocês, que eu aprendi com o Gabriel, né, o Gabriel, é, participa do grupo Bonsa Online, e a gente troca a maior ideia, ele além de saber estilizar, Gabriel, ele, ele é muito técnico, na parte teórica, ele sabe, sabe muito, manja muito, e, ele me ensinou o seguinte, Lohan, essa técnica que você falou para mim, existe, mas tem outra, e qual é a outra que ele falou, quando a planta, quando a buganvilha atingir sete pares de folha, você faz a poda, e faz a desfolha, e aí ela ramifica, e foi o que eu fiz, por isso que a maioria dos galhos estão podados, tá vendo, e tanto dá certo, a que eu uso, como dá certo, a que o Gabriel me ensinou, então lembrando, quando chegar a atingir o galho, sete pares de folha, o ideal é que deixem um pouco mais, mas a partir de sete pares de folha, vocês fazem a poda, como eu fiz aqui, e faz a desfolha, e olha aí, já estou ganhando, no caso, eu fiz aquela minha técnica, minha técnica, né, a primeira, ganhei os secundários, o Zinha de Gabriel agora, já estou ganhando os terciários, e por aí vai, beleza, espero que vocês tenham gostado aí da técnica, das duas, né, talvez, vocês não iam conseguir essa informação tão cedo, mas eu estou passando aqui para você ir de primeira mão, beleza, valeu, deixa o like, compartilha, comenta, até o próximo.